Salve aí rapaziada mil grau, se liga, tô aqui mais meu parceiro Hector Salve Então, nós vem aqui falar um pouco aí sobre o vídeo anterior Que sobre, eu vou ler que deu um pouco errado aí, sabe? E mano, passar um pouco da visão pra vocês Que eu vi que esse vídeo, mano, teve vários comentários mesmo Comentário positivo, comentário negativo Muitos, mano, deixam opinião, entendeu? E eu agradeço muito aí a cada um que assiste, interage com o canal Sabe? Deixa aquele like monstro E já deixa nesse aqui também, rapaziada Logo de início aí, senão o vídeo acaba E vocês pede a oportunidade de ajudar aí nosso canal Firmeza? Então é isso aí, rapaziada Agradecido mesmo a cada um que foi lá e comentou no vídeo Que mano, teve vários aí que falou Fazia aquilo, fazia aquilo Aí nós vem falar mesmo nossa opinião pra vocês Entendeu? Por que que o mano resolveu parar E tudo aí, sabe? Porque muitas vezes, mano, não compensa arriscar A moto A pele, mano Porque, velho A moto aí Você ainda corre atrás do prejuízo, entendeu? Mas tem várias outras coisas envolvidas Além de bens materiais Certo? Além de arriscar a vida das pessoas, né? É, pô Tem isso aí, então é isso aí, mano Passa a sua visão aí Então, galera Como vocês viram lá no vídeo anterior Como nós estávamos no peão lá no DF Aí de repente brotou um AVT, né? E pá, mano Eu passei do lado De boa e, pô Ele resolveu abordar Eu pensei, pô Vou encostar Vou fazer diferente dessa vez Vou encostar Tudo certo, né? Por mais que nós ande errado Mas nós também é certo Aí tá, encostei, né? Abordou educadamente Pedi o documento, tudo certinho Aí resumi o final das contas Como vocês viram lá Deu duas multas, né? A CNH foi suspensa Mas já tá tudo resolvido Entrei com recurso Consegui pegar a CNH de volta E as multas já foram pagas Então é isso aí, mano E acontece, né? Faz parte do rolê Estamos nós que andamos um grau Estamos sujeitos a passar por tudo, pô Pode, uma vez você pode dar a fuga Dá certo Outra vez você pode tentar uma fuga E não dá certo, né? E assim vai, pô E é perigoso também acontecer um acidente Eles iria arriscar a moto ali, cara, pô Na moto daquela Você leva uns fregues E acontece, né? Pô, é foda o prejuízo, né? Então é mais fácil pagar uma multinha aí, pô Não ficou caro, não Nós pagamos no jeito aí E tá tudo certo, hein? Vamos que vamos E é desse modelo Pegou a visão, rapaziada? Pegou a visão, hein? Uns brother comentou Pô, mãe, por que você não deu a fuga e tal? Dá pra dar o pinote Meia, meia Verdade Subiu ali, ó Pulou quebra-mola Meio fio já era Não pega não, pô Só que, ah, velho Vou parar, cara Vou parar Aqui os polícias falaram até gente boa Trocou uma ideia lá suave Acordou na moral E é isso aí, pô Ó Ó a CBI, moleque 650 passando Então é isso aí, rapaziada Deu pra pegar um pouco da visão Tipo O mano É o seguinte, velho Nós andamos É errado Tipo No grau Mas nós, mano Andamos sempre certo Moto em dias Habilitado, velho Porque se acontecesse uma coisa dessa aí A moto ficaria presa Entendeu? Tipo Então, mano A moto tem dias Velho Tipo Não tem basicamente O porquê correr Entendeu, velho Só pegou ali no grau Não tava fazendo nada demais Mano Nós tem nosso trampo aí O mano tem o dele Então é isso aí, mano Nós não é bandido Nós Não resolveu correr Entendeu, velho Quis parar mesmo Os polícias Fez o serviço de boa Na moral Na moral Educado, mano Não teve abuso de nada Entendeu? Os caras só meteram a multa deles Lá De acordo com a situação E, mano A multa Nós corre atrás E paga, velho Porque é isso aí Nós gosta de grau Nós tá sujeito a isso mesmo Esse é o prejuízo, mano De andar no grau aí, mano Esse é o prejuízo Quebrar a moto aí E tal, isso aí, mano Acontece Moto se andando normal Ela quebra também Entendeu? Parada O negócio se estraga Então é isso aí Contar Isso daí não é prejuízo, não Moto se estragar no grau Não é prejuízo Prejuízo é pagar essas multas, velho Porque não tem Não é liberado, entendeu? É proibido E nós é ciente disso aí E uns comentários Ah, o senhor não deve ter visto A polícia Realmente Na hora que eu passei Na hora que eu baixei Quando eu olhei Eles passaram por cima Nesse momento eu não vi Eu só vi a parte Que eles estavam fazendo o retorno Porque eu trombei com eles Eu fui de boa Na velocidade da via ali Com o portadinho Eu falei, ó Deixa eu ver Se for pra bordar Nós encostamos aqui E olha que a placa Estava adesivada, hein É Vai Vixe, Maria Então é isso aí, rapaziada Nós estamos aqui Num rolê Na nossa quebrada Aqui, mano O solzinho Hoje está estralando Só hoje aqui está estralando, moleque E as naves estão lá como? As naves estão guardadas Sujas Nós ia até fazer esse vídeo Andando de moto, velho Só porque Como era mais trocando Uma ideia Que nós dois Entendeu? Eu falei, não, velho Vamos de carro mesmo Que nós troca uma ideia melhor Olha esse Opala, velho Esse é zero, viu? Esse é zero Deu pra ver aí, rapaziada? Coroa pegou de novo Hã? Pegou o primeiro dono Primeiro dono, velho Esse é o Opala E o cara tem ele, ó Modo década Então é isso aí, rapaziada Eu agradeço aí vocês Gostei de ver aí, ó Cada comentário que teve, mano Tipo, achei da hora, velho É a opinião de vocês Se fosse Se fosse você Tipo, faria aquilo Faria isso, entendeu? Comentário sempre tem uns positivos Sempre, mano E é da hora Agradeço demais Aí a cada um que comentou, velho Vocês estão interagindo demais com o canal Vocês é zinca, velho Firmeza? E Dá uma fortalecida lá pra nós Segue nós no Insta É icto.660 E tamo junto Firmeza? O meu também vai tá aqui na descrição No primeiro link Hugo.milgrau, mano Tamo lançando só foto-chave Suave Mano, tamo pegando aqui Todos os sinal parados, velho Olha aí Todo sinal aqui tá Tá muito bom, não, mano Então é isso, rapaziada Logo, logo Nós vai tá dando outro peão aí Junto com a 66 Roneteira F800 A bróis do mano David Estralando Mano David também tá sumido Mas não tá parado, não A moto dele Parece que ele tá mexendo Uns negocinho aí Logo, logo A bróisinha volta Foguete Suave Então é isso aí, rapaziada Acompanha nas redes sociais Deixa aquele like Monstro aqui, ó Logo no vídeo Que é pra não esquecer E se inscreva, né Quem não é inscrito aí Se inscreva Ativa o sino Pra não perder os próximos vídeos Que o próximo Nós tá pensando em Nós traz um rolezão, mano Ué, vamos trazer, né Vamos bolar um rolê massa aí, pô O que vocês acham aí De trazer um rolê aí Outro rolê Com a Ronete e a 66 Junto, hein Porque o primeiro Não deu um rolê Foi muito da hora, né Aí o que vocês acham Comenta aqui Se vocês querem um rolê aí Da Ronete com a 66 De novo Que se pá Nós vamos fazer esse rolê aí Pra vocês, hein Mas é só se comentar também Dessa vez sem ser abordado, hein É, vamos ver, né Porque, mano Aqui os caras Vivem fazendo serviço dele, mano E tá certo, né, velho Tem que ter polícia mesmo Na quebrada aí Fazendo serviço, velho Porque, mano Aqui mesmo Tá um rouba-rouba do caralho Quebrada é tanto O cara filho da lotérica lotada, velho Lota, né, mano Tá embaçado É isso aí, brother Tem que comprar ali também, mano Um Militec, família Comprar ali também o Militec Que é pra colocar no óleo da moto, sabe Isso que é bom, viu É, diz Pô, fala que é bom, velho Não usei não Mas pretendo Já usei na Já usei Militec na meiota, velho Aí tô querendo usar aí de novo na Ronete Porque, mano Parece que Diminui bastante os desgastes das peças no motor, sabe Aí eu vou comprar ele Você usa ele junto com o óleo da moto E parece que você troca ele Coloca ele Uma troca de óleo sim E uma não Aí eu já comprei o óleo também O óleo tá tudo em casa Militec Falta só eu comprar Já vou aproveitar aqui Que tô dando esse rolê mais um ano Eu já vou passar lá E comprar esse óleo E é isso aí, família Um sal, vamos pra geral Tamo junto É nóis que voa The day Tchau 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 Tchau